A CIDADE NO BRASIL 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 A�� A H 소념 A A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Os dois dos do seu palco, se torne ao seu rosto ou ao seu rosto. Os dois do seu rosto, o que é o seu rosto, ele vai para o seu rosto. Mas agora eu vou te dizer que o seu rosto. Só que vocês também fazem uma maldade. Você vai ter uma maldade para que você faça duas vezes. Para que vocês possam ver o que eles seiam. Se derruta uma maldade que eles falaram. Você vai te dar uma maldade de 4746. Então depois dos livros de guerra seja uma maldade e uma maldade. Então você quer falar que eles estão lindos. E o que você sabe que o que os falseios são a bairros 4745. E ele não vai lá. Ele não vai nos noms de maisons aqui. Isso não é. Porque isso não dá duas regiões. E aquilo que você não quer dizer isso não é o que você quer dizer que o que você quer dizer. Todos os n'estos. Todos os n'estos. O que eu lhe disse, élektronica, pode virar um desméguas. Não pode virar um desméguas. Então, isso é que a sua clave, a sua clave, mas ele nos lhe livrar resolvido, mas ele nos lhe livrará, mas ele nos livrarámos um ser de primeira vez que nos lhe livrarámos. Aseg опresOfMannida, esta forma como que ela nos lhe livrarámos e que nos lhe livrarámos sem serroteough. Mas ele nos lhe livrarámos em pouco tempo. Mas ele nos livrarámos também no seu servidor. Ninguém pode ser justificado e fichado para que ele tenha um iPhone que ele tenha peinado. Ninguém pode ser justificado. Porque nós temos um pouco de conhecimento. Nos celulares informáticos são todos os informáticos. Eles sabem o que eles estão fazendo. Uma pessoa que não pode fazer isso. Porque as cellulas informáticas continuam a fazer isso. Quando ele irá na rua direte, uma pessoa que não pode fazer isso. Quando eles olharem, você sabe que nós somos. Ninguém se vê no fichier eleitoral. Ninguém se vê no fichier eleitoral. Eles se vê no turno. Eu sou o candidato. Quando eles olharem no turno, você pode dizer que o ordinateur não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Quando eles olharem no turno, não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Não pode fazer isso, não pode fazer isso. Então, as penas peraltet, não pode fazer isso, O que é que é que eles precisam saber sobre isso na fichinha eleitoral. Agora a gente se sente que a gente se sentia na fichinha eleitoral. O que deve ser que ela, a coordenação da coordenada nacional de parrainagem, se ela entrar ao DG, O DGE... O DGE... Ele colocou a ficha de parrainage... Ele colocou-nos a feito. Seu mandataire... Dr Taburet-Aign... Se não fornecer a questão... Ele colocou a caixa de depôs... E consignations... Ele colocou-nos a feito... Ele colocou-nos a feito... E ele colocou-nos a feito... E ele colocou-nos a feito... Empr Action dans tant que le candidat électoraçoa... E due chance... Eu tasto-nos... De 2 faces Türkiye... Que a sa preaching... Do el time well... E voteu nonE... La présidente... La députée... E l dem yeah... Electora... E não votu nonE... Committeeal... Não kilogramou... Numero 1... высonde Tindap... Alors... Isso é muito importante. Os jornalistas e as-cones, são as operações, que sejam todos os candidatos, que sejam todos os candidatos, que sejam todos os candidatos, Os candidatos, quem não quer a vontade, a vontade de se fazer, os candidatos que os candidatos sentiam que os candidatos, os candidatos que eles não querem os candidatos. E não há nada de nos rios, os candidatos que os candidatos de Sénégal. Você sabe que não há nenhum inimigo que o Sénégal tenha sido fechado para o trabalho. Até mesmo que ele esteja aqui em nosso país. Por isso, nós vamos voltar a falar que nós precisamos de todas as eleições. Nós precisamos de todas as eleições. Nós precisamos de todas as eleições. Nenhum que devemos fazer a eleição. E aí, nós temos que falarmos sobre eleções inclusivas. Isso não é falamos, agora nós vamos voltar. Outra coisa que nós somos convosados ao Constitucional. Os candidatos que você sabe, eles têm recorrer. Nós temos que ver os recorrer. Quem é que nós vamos voltar para a eleição. E agora, nós temos que ter a importância. Nós somos os consejos constitucionais. Nós somos todos os que nos convosco. Nós nos convosco. Quando ele se vê. Nós temos o trabalho. Nós vamos nos direitos. Vamos nos direitos. Nós vamos nos eleições. Eu vou te dar uma boa noite.